Salve nação, saudações rubro-negras, vamos acompanhar aqui agora a entrevista coletiva de apresentação do Gonzalo Plata, seja bem-vindo Gonzalo Plata, honre o manto sagrado hein cara, contamos com você, com a sua ajuda e com a sua colaboração galera, vamos ver então agora como será essa entrevista coletiva de apresentação. Estamos ao vivo, as imagens são da Flá TV, link na descrição como créditos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, vamos lá direto para a coletiva, simbora. De vários outros jogadores que vêm para cá e você pode contar aqui conosco para o que for necessário, a Neira é ótima também, é uma excelente cidade, você vai gostar muito daqui. É isso aí, obrigado. Obrigada presidente, Marcos Braz. Boa tarde a todos, é um prazer aqui estar com todos vocês, com a nação rubro-negra que está nos vendo aqui e dizer, fazer um agradecimento aqui em público, aqui na frente do jogador, que ele escolheu estar no Flamengo. Claro que o Flamengo se colocou forte na negociação, o Flamengo o tempo todo, eu acho que foi contundente nas ações, mas eu quero deixar um agradecimento aqui aos empresários e principalmente ao jogador, porque foi uma escolha dele estar no Flamengo. Obrigado, Plata, por essa posição. Claro que a parte financeira, ela conta, tem outras situações que contam, mas você teve a opção, até melhor em outros lugares e você escolher o Flamengo, isso aí é um bom caminho aqui, é um bom começo. E dizer que toda dificuldade que o Al Saad botou nessa negociação, mesmo assim, a gente junto, a parte do teu staff junto com o Flamengo, a gente conseguiu passar por cima da intransigência de alguns momentos do Al Saad. Enfim, parabéns, boa sorte para você, tudo de bom aqui e que você seja campeão nacional aqui, como foi campeão em Portugal. Obrigado. Obrigada, Marcos Braz, Bruno Spindel. Bom, boa tarde a todos, boa tarde nação. Como o presidente e o Marcos já disseram, jogador do Del Valle, passou pelo Sporting, foi campeão no Sporting, passou pelo Valadolid, virou um grande ídolo e campeão no Al Saad, daí a dificuldade, um dos motivos da dificuldade da transferência, jogador de Copa do Mundo pelo Equador, reforçar as palavras do Marco e agradecer ao Gonçalo pela escolha dele pelo Flamengo, desde o início, ele foi muito firme de colocar para o clube que o desejo dele era vir para o Flamengo e nos ajudou muito, também o Flamengo foi muito firme com ele de ir até praticamente o final da janela junto com ele para que ele pudesse vir para cá, mas a escolha dele, junto com os empresários, fica aí novamente o agradecimento, foi fundamental para que o Al Saad pudesse negociar conosco e chegar a um termo justo para a transferência dele. Mais uma vez, muito obrigado, tenho certeza que ele vai somar muito ao grupo, dar mais alternativa ao professor Tite e à comissão técnica, dar muitas alegrias à nação rubro-negra, que você possa ser muito feliz aqui e ganhar muitos títulos no Flamengo. Obrigada, Bruno Spindel, Reinaldo Belotti. Plata, seja bem-vindo ao Flamengo, esperamos eu e toda a torcida do Flamengo que você nos ajude a conquistar títulos e espero que você e sua família sejam muito felizes aqui, certo? E mais uma vez, seja bem-vindo. Plata, seja bem-vindo, suas primeiras palavras agora como jogador do Flamengo. Boa tarde a todos. Muito obrigado por ter vindo todos até aqui. E, nada, como já falaram o presidente Marcos, a verdade é que foi uma batalha desde há muito tempo já. E, nada, agora que estamos em Catar, o tema se complicou outra vez. E, nada, uma vez que chegou a proposta de aqui de Brasil e é o mais grande do continente, obviamente é muito difícil dudarlo. Então, fiz também minha força para que isto se dê. E, nada, estou muito feliz de haver chegado aqui. Também agradecerles a eles. Me agradeceram a mim, mas a quem tem que agradecerles a eles porque fizeram o possível para que eu esteja aqui. E, pressionaram muito a os de Al-Sat, a minha gente também que fez o possível para que eu me viste roxo e negro. E, nada, a verdade é que, uma vez que cheguei aqui, me sinto muito contento. Sei que isto é uma família. Flamengo é uma família. A verdade, os jogadores aqui me han acolhido muito bem. A falar com um campeão do mundo, David Luís, que me disse, conta comigo para o que você precisa. A verdade é que já me faz saber o que são os jogadores aqui, que são uma união muito forte. E, nada, espero também, a torcida, mais que tudo, que uma vez que me anunciaram a mim em Instagram, todos apoiando-me, mandando-me muitos mensagens. E, nada, sei que vou ser muito feliz aqui. Vou fazer o possível para que eles, que foram os principais, me virem aqui, estarem contentos com o meu trabalho. Obviamente, poder que a torcida me abrace, me acolha bem, como disse o presidente aqui. Então, vou fazer o possível para que isso passe. Gostei do... Muito obrigado. Fica na hora agora, então, de vocês entregarem o manto para o Gonçalo Plata, nosso quarto reforço para a temporada, inclusive o quarto equatoriano a jogar pelo Flamengo. A gente já teve o Wagner Rivera, Félix Guerreiro, Frickson Eraço e agora o Gonçalo Plata, inclusive, que foi, como a gente já comentou aqui, revelado pelo Independente Del Valle. Atuou 13 vezes na equipe profissional, com um gol. No Sporting foram 38 jogos, com 4 gols e 4 assistências. No Valladolid, 67 jogos, 7 gols, 10 assistências. No Alçade, 33 jogos, 12 gols e 8 assistências. Chegou a hora de vestir ali o manto sagrado. E na seleção equatoriana, 37 jogos, 6 gols. Inclusive, foi titular da seleção equatoriana na última Copa do Mundo, nas três partidas que a seleção disputou. E agora, posando para a foto oficial, número 45, Gonçalo Plata, posando aqui para as fotos do nosso Gilvante Souza, fotógrafo oficial do Flamengo, e também vamos ter a entrega do cartão de sócio para o Gonçalo Plata. Já, já, a gente vai dar início aqui à coletiva de apresentação. E aí, posando também com o cartão de sócio, o torcedor, dando aquela olhadinha ali. E aí, a gente vai dar início, inclusive, a gente vai dar início aqui, Plata, com a pergunta do sócio, o torcedor, Paulo Roberto Madeira. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde. Plata, seja muito bem-vindo à imensa nação rubro-negra. Muito obrigado pela sua escolha, viu? Eu gostaria, nesse contexto, de perguntar a seguinte dúvida que tenho. Como está a sua expectativa para encontrar a torcida do Flamengo, com certeza, no Maracanã do Otávio? Eu vi muitos vídeos já de o que pode chegar a ser Flamengo em instâncias de finales de Libertadores ou final de Copa em o que é o Maracanã, e a verdade é que só vendo o vídeo já os pelos se me ponen... Não me imagino estar aí, que todos estem cantando, gritando, poder fazer um gol aí no Maracanã e que todos griten. E a verdade é que vai ser um dia muito especial para mim. Gonçalo Plata, Luana Trindade, da Flá TV. Prazer, seja bem-vindo mais uma vez. Você já treinou no Flamengo na semana passada, já conheceu toda a estrutura, inclusive você passou por Portugal, Espanha, Catar. O que você achou da estrutura do Flamengo? Como é que foi a sua primeira semana aqui? Muito bem, a verdade é que foi incrível desde que entrei aqui, toda a estrutura do Flamengo, que tem coisas muito, muito incríveis no tema de recuperação, tema de alimentação, gimnasio, todos os que são parte do médico, a verdade é que tem muitas pessoas para que te ajudem no tema de aprender coisas, temas personais fora do campo e como também dentro do campo. Eu acho que muito poucos clubes têm o que tem Flamengo, obviamente é um dos mais grandes do continente, assim que é incrível tudo o que tem aqui. Vamos lá, perguntas, senhores. Olá, tudo bem? Tati Tavares, da Band. O Braz abriu ali a coletiva falando do seu desejo de jogar no Flamengo, foi um desejo seu. Você falou bastante que viu o Flamengo na final da Libertadores, falou da estrutura que você encontrou aqui. Duas vezes você já falou sobre o seu maior do continente, eu queria que você falasse um pouco dessa sua decisão. Você escolheu o Flamengo mesmo tendo outros clubes no Brasil de olho em você. você já sabia desses negócios, mas eu queria que você falasse dessa escolha, o que foi determinante, o que foi principal, o que foi maior para você escolher o Flamengo. Pois, como eu disse antes e você mesmo o acabas de dizer, é um dos mais grandes, não o dudei. Como você disse, havia outros equipos interessados em mim, mas é muito difícil colocar em uma balança o que é o Flamengo e o que são os outros equipos. Então, não pensei, decidi estar aqui, eles fizeram o possível, eu fiz o possível e aqui estou. Obrigado a eles. Aqui, Plata, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Ao vir para o Flamengo, chegar no Flamengo, quais informações você buscou do futebol brasileiro? O que que te falaram, o que que te informaram sobre o futebol brasileiro, o nível do campeonato brasileiro e também da Libertadores, enfim, deve ter mais informações, mas do futebol brasileiro. Bom, tenho companheiros que jogam aqui no Brasil. Hablé muito com eles quando já estava muito perto de vir aqui ao Flamengo. Me falaram que aqui a intensidade é muito forte para onde eu vengo, em Catar, que não é nada comparado com o que é aqui. Me falaram que aqui jogam muitos partidos durante o ano, que tenho que estar físicamente e mentalmente bem para poder rendir todos, todo o ano, porque são a semana quase três, quatro partidos. Então, me falaram isso. He visto muitos vídeos também aqui, de muitos jogadores que estão aqui no Flamengo, começar a ver os que jogam na minha posição, que poderia fazer para poder ajudar e agradecerles a eles o que fizeram por mim. Então, tenho que seguir vendo coisas para ir aprendendo e depois poder demonstrar. Aqui, tudo bem? Aline Nastari, TNT Esporte. Você está falando um pouquinho da intensidade e de como é o futebol brasileiro. Você vem de um futebol um pouco diferente, nesse momento, com uma intensidade muito menor. Queria que você falasse, então, um pouco como você espera que vai ser essa adaptação, como você está fisicamente. A gente sabe que Copa do Brasil não dá para você jogar, mas fim de semana tem clássico, por exemplo. Você acha que já vai dar para estar à disposição e ir jogando tão breve possível? Como você espera que vai ser a sua adaptação a esse calendário? Eu penso que é muito boa, aunque ainda não jogo aqui. Os jogadores de aqui de Flamengo são top. Há jogadores campeões do mundo, jogadores de seleção. Então, desde aqui o treinamento, já a intensidade é muito forte. E desde aqui já sei que o que vou encontrar fora de aqui, acho que a melhor maneira de ir adaptando-me a o que é o Brasil é treinando com eles, que são os melhores de aqui, de Brasil. E sei que eles vão me ajudar a adaptar-me melhor. E claro, não depende de mim jogar o dia 15, depende do técnico, mas com todos os treinamentos que estou fazendo, eu acho que estou em adaptação para já poder jogar. Plata, boa tarde. Bem-vindo ao Brasil. Eu queria te perguntar como é que foi essa conversa, essa charla com o Davi Luiz, como é que vocês... O que ele falou para você quando você chegou aqui? E o que você já conhecia do Flamengo, de história, de jogadores históricos que você tenha visto quando era tiquito, quando era pequeno? O que você conhecia de Flamengo? Obrigado. Boa soja. Sim, me encontrei a Davi Luiz cantando aí, e o que é vendo, e aí começamos a falar. E me disse isso, que o que eu preciso, eu aqui em Brasil, que ele vai estar à disposição minha. A verdade é que me contentei muito com isso, que um jogador como ele te diga essas coisas, a Rascaete igual, falou comigo, me disse que sim, necessito ajuda aqui, que ele vai estar para mim. Então, isso já me deixa mais tranquilo. Sei que minha adaptação aqui vai ser boa, e sobre o outro, eu visto muitas coisas, eu vei muito a Vinicius quando estava aqui, vei sempre quando estou assim, em minha cama acostada, vei vídeos em YouTube de ele, que ele estava aqui, tentar ver o que ele fez para ganharse a torcida aqui, para poder fazer isso. Eu vei os libertadores que han jogado, que han salido campeões, e a verdade é que é incrível estar aqui. Então, eu sei que me vai gostar muito estar aqui. Olá, bons dias, boas tardes. Maria José Flores, periodista de Ecuador, de TC Televisão, D-Sports Ecuador, bom, um gosto de estar aqui. Gonzalo, Hães soñado, te has imaginado, o dia de tu debut em Maracanã? Muitas vezes. Desde que firmé, sei que o estadio aqui sempre são 50, 60 mil pessoas torcedoras de Flamengo, que são loucos aqui por o futebol. Não me imagino o dia de meu debut. Eu espero poder fazer coisas muito importantes quando joguem, poder marcar gol, e que todos griten ali, o que aplaudam cada vez que eu faço algo bom. A verdade é que vai ser um dia muito especial para mim. Só uma pausinha aqui para comentar. Cara, é o seguinte, quando tem repórter do país, do jogador apresentado, é porque o cara é bom, hein? Repórter lá do Equador, galera, para fazer pergunta aí para o Gonzalo Plata. Então, é sinal que o cara é bom de bola, hein? Gonzalo, boa tarde. Vitor Belotti, do Colômbio do Flá. Queria saber se você já começou com um técnico do Equador, o BKCS, sobre essa vinda para o Flamengo, e se a vinda para o Flamengo pode te ajudar a votar a lista de convocados do Equador? Não, nunca falei com ele, nem com o corpo técnico que chegou agora ao Equador, mas sei que estar aqui vai ser uma vitrina muito importante para voltar à seleção. Não! Estou na melhor liga do continente, então, acho que isso me vai ajudar a voltar à seleção nas próximas eliminatórias. Cara, esse que é o problema de contratar jogador bom e de outros países, né? O risco do cara ser convocado é grande. E tá aí, cara. Nossa Senhora. Mais um que poderá ser convocado mais pra frente, né? Olá, Plata. Acá. Sérgio Lobo, Esporte TV, TV Globo. Seja bem-vindo ao Flamengo, ao Rio de Janeiro. Eu queria saber, na sua conversa com o Tite, ele gosta muito de jogadores, dá muito valor a jogadores que atuam com a sua função, de externos, pelos lados. Eu queria saber de você, na conversa já que você teve com ele, se você gosta de jogar mais por um lado, pelo lado direito, se pode fazer múltiplas funções, jogando também pelo lado esquerdo, se pode ser, em algum momento, jogar também como um camisa nova, enfim, queria saber como é que foi essa sua apresentação ao treinador do Flamengo e como você gosta de ser usado por ele em campo. Por favor. Sim, quando eu falei com ele, a verdade é que um treinador muito respeitado, um privilegiado, de poder jogar para ele. me falou muito, me deu muita confiança também quando eu cheguei, no campo me deu muita confiança, e a partir daí, eu te posso dizer onde eu gostaria de jogar a mim, mas a decisão tem ele, eu estou à disposição do clube, e onde eu me coloquei, eu tentarei fazer o melhor possível. As duas últimas perguntas. Gonçalo, boa tarde, seja bem-vindo ao Flamengo. Você surgiu com muita expectativa, ainda muito cedo, no futebol equatoriano, e saiu muito jovem para a Europa. É normal, um jogador jovem, se vislumbrar nessas situações. Durante esse período seu, sua experiência na Europa, a passagem pelo futebol árabe, como é que foi esse seu processo de amadurecimento para poder chegar ao Flamengo com o foco maior de trabalhar dentro do campo para poder ter sucesso com o Manto Sagrado? Sim, como tu disse, eu saí muito jovem do meu país, cheguei a um país onde eu falava português e aí não sabia nada, me tocou muito difícil na minha primeira experiência em esporting, mas eu tinha pessoas que também me ajudaram muito no meu crescimento, tema futbolístico, tema personal, e na España aprendi muitas coisas mais também para o meu crescimento futbolístico, uma liga que me ajudou muito a crescer, e claro, já em Catar foi tipo uma adaptação mais de treinar para mim, mentalmente, ir crescendo mais como pessoa, e nada, sei que aqui, pois, cheguei ao sítio indicado para que eles me ajudem tanto dentro do campo e fora do campo. Última pergunta, Gonzalo, boa tarde, Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubenegro, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao Flamengo, Gonzalo, ano que vem, o Flamengo vai jogar o novo Mundial de Clubes da FIFA, um torneio importantíssimo em sua primeira edição, o quanto te anima essa possibilidade de jogar um torneio de tamanha importância, enfrentando outros gigantes clubes do mundo, clubes europeus, o quanto te anima essa possibilidade de estar disputando uma competição tão importante com a camisa do Flamengo, e quem sabe até brigar pelo título. Sim, é um torneio muito importante, mas agora, igual antes, temos um torneio ainda muito mais importante que o Libertadores, então esperamos sair campeões de estar em Libertadores, já chegar aí com muita vontade e muitas ganas de lutar contra os melhores equipos do mundo também. Acho que temos aqui o equipo para poder lutar igual e igual com os melhores, então acho que um torneio que nunca é jogado vai ser especial jogar contra eles, com os que eu quando era pequeno para mim eram meus fãs, então eu fui fã deles, desses equipos, desses jogadores, e ver eles aí acho que vai ser uma motivação mais para mim. É isso, gente. Muito obrigado, Gonzalo. Aí, maravilha. Está apresentado, cara, entrevista coletiva de apresentação de Gonçalo Plata. Vou trazer aqui algumas informações do jogador. Gonçalo Jordi Plata Jimenez é um futebolista equatoriano que atua como ponta direita. Atualmente, joga pelo Flamengo, foi considerado o terceiro jogador, foi considerado o terceiro melhor jogador do Mundial de Sub-20 de 2019. nascido em 1 de novembro de 2000, ele tem 23 anos e vai fazer 24 anos agora, galera, no dia 1º de novembro. Bem, dito isso, meus amigos e amigas, o cara atua pela ponta direita, mas ele deixou bem claro aqui na entrevista coletiva que ele jogará onde o Tite quiser, no ataque, né? Onde o treinador quiser me impor, estou aqui para servir o clube. Todos falam isso, né? E está certo, tem que falar mesmo, né? É funcionário do clube, mas ele joga melhor como ponta direita, galera. Tá, então, bela entrevista de apresentação do Concelo Plata. Gostaram? Comentem aqui. Será que vai dar certo? Vai, vai sim, cara. Pensamento positivo, vai dar certo. É bom jogador, cara. É bom jogador. Jogou no Valadolid, jogou no Sporting, jogou lá no... Estava agora no Al Saad, né? E o Mengão foi buscá-lo e tinha outros clubes brasileiros interessados nele, né? O Flamengo contratou, ele falou aqui na coletiva que a escolha foi o Flamengo porque é o maior da América. Ah, e você gostou, né? Só falou verdades. É isso aí, galera. Tamo juntos. Antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui! Tchau! 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 Tchau!